Bora então, mais um vídeo de gente com a E3 Vou fazer aqui a missãozinha do procurado morto Novamente, né Vamos lá, vou ganhar 225 nessa Um franco atirador tomou parte de uma praia próxima Use a faca pra matá-lo Tá Isso aí é mole pra nós, né Isso aí já tá saturado Vamos lá Aliás, por aqui mesmo Cheira da mãe com som chato agora, velho Torcei, mas tá aparecendo barulho aí Opa, sai da frente, meu querido Que eu tô passando, hein Não vou frear, não Vem cá, eu acho que seria mais fácil Se eu fosse a pé, hein Não, vai ser bem mais rápido Vamos na canela mesmo Que isso Chato pra caramba Esse negócio de ficar indo Ainda mais que por cima Onde que eu tava vindo Não ia chegar nunca Porra, tem alguma coisa ali, hein O que que esse negócio mexeu Ah, burco Sai, mano Sai 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 fora, rapaz Ah Não vou economizar a bala, não Que isso Bichão Bichão vindo pra cima Opa, é aqui Não, não é que não Não, não é que não, né Ah, um tigre aí, ó Cadê, rapaz? Boa Ah Já tô vendo os caras daqui Filha da mãe Salvei o cara do ataque do tigre Salvei o bicho do ataque do tigre Ainda vem pra cima Brincadeira, né Sai fora, rapaz Cheio de Javali aqui Meter bala em tudo Nossa, na cabeça Na cabeça também O cara tá dormindo É isso mesmo Na cabeça Na cabeça Já era os amigos dele Morreu tudo Ah, ele é franco-atirador também Caralho, não, ué Bem que tinha falado Que era um franco-atirador Mas eu não sabia Que ele ia estar de sniper, não Descer por aqui Se eu não morrer, né Beleza Vamos dar a volta por trás aqui Vamos agachado mesmo Porque ele não ouve, né Ó, minha intenção Subir por cima da casa E por lá em cima dele Vai ser agora Já era Oxe, a mão toda bugada A mão me fez de desenho Não renderizou a mão muito bem, não Pô Teve nem como, cara Teve nem como Tchau 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 Tchau